Olá galera, bem-vindo ao meu canal. Hoje alguém louvou um louvor muito bonito, que é da cantora Darlete Umbria, ela mesmo que compôs. E a letra a gente está falando sobre o momento que a gente está vivendo com essa pandemia do coronavírus. Mas Deus vai nos livrar. Então a gente tem que ter fé em Deus para ele tirar toda essa pandemia do coronavírus no mundo, né? Gente, o nome deste hino é Vou Passar na Terra, cover Eduardo Emanuele. Então vamos louvar. Vem meu povo, entra na tua casa, fecha tuas portas, porque eu vou passar na terra. Tô me levantando do meu trono, saindo do meu lugar, para passar na terra. A iniquidade deste povo chegou até mim. Não aguento mais ouvir afrontas e ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e vou visitar. Mas aquele que me segue e me teme eu vou guardar. E se por acaso um dos meus vier a morrer. Não se preocupe, aqui na glória eu vou receber. Abra seus ouvidos, escute bem que eu vou lhe dizer. A terra verá o tamanho do meu poder. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as suas iniquidades têm chegado até as minhas narinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos bares, mas aquele que me segue de verdade, protegido por mim será. Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades, porque as suas iniquidades têm chegado até as minhas narinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos shoppings, nos bares, mas aquele que me segue de verdade, protegido por mim será. Amém? Não se desespere, porque Deus está no controle de tudo. E que Deus possa ir em cada lar de vocês e guardar vocês e a sua família. E que vocês recebam aí do outro lado da telinha um abraço e um beijo da Dudinha. Um beijão e até o próximo vídeo.